Ó, vamos aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês, eu vou fazer o seguinte, é, o que que eu tô querendo mostrar com essa parada? A gente vai fazer aqui, eu vou tentar fazer em 5 minutos, 10 minutos no máximo, pra mostrar pra você que quer, se você quer competir, ou se você quer, sei lá, só melhorar seu jogo, como você faz pra assistir uma demo de uma forma prática e separar os 3 blocos pra aprender, fechou? Então ó, deixa eu trazer aqui pra dentro do server, vamos ver a demo do Bumbla, tá? O Bumbla não é necessariamente um jogador muito mirudo, mas tem uma demo bastante didática, ele é capitão, ele faz parte da WP do time, se eu não me engano também, né? Então aqui ó, primeira coisa, o Bumbla é o jogador do A, a gente vai pegar ele aqui na dinâmica, aqui ó, posicionamento de mira, ó, uma parada, vocês vão reparar a primeira coisa, abertura dele, com 1,50 ele não vai pra frente, qual que é a abertura do time? A abertura do time é importante, saída 3B, saída em 3B, ele já tá meio caminho andado pra recuar pra base CT, esse é o plano dele, por quê? Porque ele não tá se escondendo pra direita, ó, ele tá strafando, se movimentando pra dificultar o tiro de glock, vai abrir e depois no primeiro contato ele fecha, ó, rolou os smokes, ele já ó, já tá posicionado 100% pra ir pra esquerda, esperou a flecha, ó, vazou, pegou a info, e ó, você tá vendo quanto ele se movimenta, ó, pulando e tudo mais? Isso é pra ele não morrer, ele tá dificultando o tiro do adversário, como a glock é a longa distância e precisa de 2HS, ele ainda pode se dar o luxo até de tomar o HS, não é o ideal, né? Mas ó lá, ó, recuou, vai pegar a linha, ele já sabe que os caras vão avançar, e agora ele já fez a armadilha na base CT, se os caras quiserem comer, ó, perfeito. Essa determinação é o quê? A gente já tem finalização de round cedo, então a gente já entendeu, a abertura dele foi pra proteger uma Zec A, ele já protegeu essa Zec, e agora ele vai retomar o bomb junto com o time. Óbvio, o time vai chegar pela base CT com ele e tudo mais, e aí ele vai fazer essa abertura. Sendo ele o primeiro jogador do A, necessariamente depende de como eles treinaram, mas é o cara que vai na frente primeiro. Ó lá, ó, ele tá strafando, pegando o info, e é esse o caminho, ó. Espotou, tá esperando pra ver se vem flash ou não, veio flash do time. Perfeito, aqui o Kiksan fez uma parada muito legal, que ele tacou uma HE da Nilba pra cá, e aí desmontou o setup. Mas como a gente tá só analisando o Bumbla, a gente viu, ele abriu primeiro no strafe, chamou a atenção dos caras pra colocar a mira pra ele, veio flash e eles abriram, né? Por isso que ele chama a atenção primeiro, ele chamou a atenção pra flash, e aí depois ele faz a parada. O que a gente analisou aqui? Começo de round, abertura, e já um processo de finalização do round estando de CT. Show? Então vamos lá, abertura de novo. É o eco, eles vão fazer um stack, então aqui pra mim não tem muita novidade, aqui só vale contexto de time, que é pegar como que eles se posicionam no equinho do mal. Aqui ele vai trazer smoke, flash, flash, coach e colete de capacete, né? Então ó, saiu fazendo a flash do meio, ele tinha o pior respawn pro A, vai sair fazendo a flash do meio. Normalmente nesse nível os caras não jogam rápido A, então por isso que ele dá esse conforto. Então mais ou menos lá, esse trefezinho tentando ver se alguém vai tentar tirar x1, tentar fazer alguma loucura. Não fez, ó, olha como ele fica perto, esse sistema dele tá aqui, só rola um bagulho. Se atentem a esse fato aqui, clã, são três jogadores pro meio, e ele tá na posição de fazer a flash de suporte dos três. É só por isso que ele tá na fogo. Então já entendi a adaptação de abertura dele, ele, o round, vai mudar o bloco, meio de round, é do 1,20 pra frente. Mas ele adiantou do 1,30, porque provavelmente ele já tem um plano de jogo, ó, eles já adaptaram, setup forte e meio. 4, se ele é eletronic, ele tá com backup longo, se o backup longo significa o quê? O backup mais rápido dele é o eletronic, ele não tá perto. Então ele se aproximou do eletronic e vai guivar o bombe, é uma opção de jogo. Ó lá, rolou o smoke, eles vão quebrar, ó. Perfeito. E aqui, como ele sabe que os caras estavam vindo na pressão meio, ele vai abrir tranquilo a mira. Então o meio de round dele foi se aproximar do backup, porque a intenção do time era contexto forte e meio. Show? Então a ação dele, de acordo com o contexto forte e meio, rolou. Vai pegar, belezinha, ó, aqui ele já tá fazendo a força, compondo que o eletronic tá fazendo. Eles fizeram uma aposta, guivaram o bombe, o bombe A, pra quebrar o meio. É uma circunstância legal, vai a flash no banco assim que possível pra eles brigarem, ó. Tá beleza, tão esperando. Tá. Aqui os caras mandaram um pouquinho melhor, mas você já viu o processo de finalização. Que a ideia é de combate até o fim e adaptação no meio de round pro meio, por isso que ele já vem pra jungle e não pra frente, fechou? Então a gente já viu aqui o abertura, no caso, né, o começo, meio e fim de round daquele jeitão. Estão conseguindo acompanhar o raciocínio até aqui, clã? Tá ficando claro ou não? Vai vir de MP9. Qual que é o contexto? É um round forçado, eles perderam, eles ganharam, perdão. Então assim, eles precisam comprar e ele não tem dinheiro pra comprar muita coisa. O que que ele faz? Colete 2, MP9 e Smoke Molotov. Por que que ele faz a Molotov? Porque ele vai conter um rush dos caras, porque ele sabe que os caras estão melhores armados. Se os caras estão melhores armados, a direção é... Pensa o seguinte, como eu vou fazer pra impedir que esses caras ganhem vantagem rápido? Pra que eu possa usar a força da MP9 pra encurtar? Anti-rush. Anti-rush pode ser Molotov, Double Nades, Flash de cara e tal. Ele sai com a Molotov e provavelmente ele joga pra areia, porque ele tá de MP9 e eles tão numa saída em 2A, ó. Direto, ó. É meio padrão vir pra curto, ó. Ele largou a Smoke pra trás, parceiro, e ele vai bater de frente, ó. No caso, talvez venha a Flash, talvez venha uma outra parada Jeep. Então aqui, ó. O lesão, veio a gaezinha, ele abre na gaezinha dos caras, ó. Isso aqui é uma jogada que é muito padrão no nível profissional, que é abrir com a HE, tá? A HE, ela faz uma dinâmica muito parecida com a Flash, só que de outra forma. A HE, ela vem pra dar o dano e deixar o cara lento. Lembra que todo dano que você toma, você fica mais lento por de 1,5 segundo a 2 segundos, né? E isso normalmente abre um gap pro cara te matar. A HE vem pra ele abrir em cima dela, junto com o barulho e com o dano. Show? Essa é a dinâmica. Como os caras estavam anti-Flash, a HE não foi efetiva, mas a abertura é essa. Ele tentou abusar da vantagem dele com a MP9. Ele precisava encurtar a distância, porque ele sabia que os caras tinham um AK, pelo menos uma Galil lá, e ele não ia ter dinheiro pra ter esse armamento similar, que seria uma Famas, uma Coach. Fechou? Saída no ECO de novo. O ECO, mano, é uma parada que normalmente eu não gosto de analisar muito, a menos que tipo, eu esteja realmente precisando de opções. Em ECO, normalmente, eu pego muita jogadinha em dupla, em trio, então quando o cara sai sozinho, eu já nem quero ver, porque não vai me agregar nada, porque não tem nenhuma coisa mirabolante. Eu até assisto, mas eu assisto muito mais rápido, tá ligado? Só quero ver se ele realmente fez alguma coisa e tal, já era. E eu volto pra assistir o ECO se eles ganharem o ECO, que aí eu quero entender o que aconteceu. Ó, de novo, ó, dessa vez ele não tá fechando. Por que ele não tá fechando? Porque ele tá de AUG, mano, ele tá com uma arma que favorece a longa distância, que inclusive é muito melhor do que as AKs, né? AK precisa de um HS, mas acertar um HS nessa dinâmica é meio treta. Ó, aqui, ó, ele tá de mira, beleza. Nesse contexto, ó, vai rolar a play e ele vai, mano, abrir pra trocar tiro, ó. Ele já viu o Smoke vindo, fechou na flash, tá esperando a mira do palácio e vai amassar. Deu o primeiro, ó, ó, o Smoke, ó, na frente. Lembra daquilo que eu falei do Fox sobre se defender, sair com a Smoke de começo... Fox, não, perdão. O Verona, que saiu com a Smoke de começo, né, ele faz a Smoke de começo na frente e ele já volta posteriormente pra fazer essa dinâmica, tipo, sem bomba. Olha aqui, ó, Smoke de defesa acontecendo aqui na prática, ó. Ele smoca pra ele ganhar espaço. Na volta, ó, não tem como os caras atirarem porque, mano, ele tá protegido. Os caras não sabem quando ele saiu, se ele já saiu ou não. Tudo isso faz diferença. Então, ele se adaptou, já tem uma kill, 5x3, ele tá esperando os caras tentando comer ele na base, vai ficar um pouco mais sólido, ó. Por mais que o plant tenha acontecido, ele podia ter impedido, qual que é a dinâmica dele? Ele pensa, o cara do palácio pode me anular, eu não vou conseguir matar o plant e eu tô com 40 de vida, então não faz tanto sentido eu brigar. Tô num 4v3 e tudo mais. Então, ele aproveitou a vantagem, jogou a dinâmica e agora ele vai até o fim aqui, ó. Show de boletas, sem novidade, sem segredo e é isso. E ele só abriu junto com o eletronic. Vocês já viram o contexto que eu trouxe, que é ele jogando pro time o tempo inteiro de acordo com a situação? Se ele tá solo, ele joga pra trás. Se o time dele tá forte e meio, ele joga pra fogo. Se ele vai sair de MP9, ele encurta. Se a abertura dele é com armamento inferior, ele sai fazendo anti-rush, ele abre pra dar um dano e buscar uma eliminação. Vocês já viram que só nesses, a gente analisou aqui, são 6 rounds, a gente analisou uns 4. A gente já pegou a dinâmica de como jogar o piso ou recuado no A. A gente viu como o suporte do A é efetivo no meio. Como jogar com armamento recuado. Como jogar com armamento forte. A gente tem 4 opções de round e abertura aqui. Só aqui eu já tenho 4 aberturas. Tem 4 coisas que eu já posso treinar. E aí os mid-rounds. Pô, aconteceu o quebra no meio. Ele foi lá e encurtou no meio. Aconteceu jogada no A. Ele foi lá e recuou. Então você pega, tá ligado? As ratarias pra evoluir o seu jogo assim. Pô, se aconteceu isso, eu posso rotacionar desse jeito. Se aconteceu aquilo, eu posso rotacionar desse outro jeito. Eu posso fazer tal bomba. Eu posso me defender com smoke. Se eu não tiver com smoke, eu tenho que vazar. Vocês já entenderam essa dinâmica? Isso faz toda a diferença do mundo pra você conseguir ter um jogo muito mais impactante. É mais ou menos assim. Aí assim a gente pega abertura, mid-round e finalização. Então assim, essa é a melhor forma de você pegar uma demo. De você conseguir elucidar qual o objetivo que você tem na demo. Eu quero ver só o CT. Se você quer ver só o CT que joga no meio. Em vez de você assistir o Bumbla jogando no meio 15 rounds. Depois pegar outra demo dele. Não. Na mesma demo, olha o outro time jogando de CT. Porque aí você já tem dois estilos diferentes. Dois caras pensando diferente. O que que tá no meta? O que que não tá no meta? E assim, mano, você começa a subir. Mano, o nível que você sobe de jogo é uma parada surreal. Surreal. Garanto pra vocês que é surreal. E aí acaba fazendo toda a diferença pro jogo de vocês.